Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Seguinte, o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Eu peguei essa ideia desse vídeo da Jana Tafarel, mas também já vi várias pessoas fazendo. Eu vou gravar um vídeo que nós vamos ter aqui. Um lado, a gente vai ter 60 minutos pra fazer uma maquiagem, ou seja, uma hora pra fazer uma maquiagem. E do outro lado, a gente vai ter aí 6 minutos pra fazer a maquiagem, tá? Então eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou fazer o lado de 60 minutos, porque... sei lá, gente, melhor, né? Uma hora prontíssimo. Uma hora e zero minutos, zero segundos. Começou, tá? Bora lá! Eu tô usando o trio de sobrancelha da Milani. Eu tô precisando comprar outros produtos de sobrancelha, gente. Eu vou agora delimitar a sobrancelha com a minha pasta de sobrancelha de... ó. Com o meu potencializador de sombra. Acho que eu vou usar essa aqui, gente. Eu não usei ela ainda. Vou usar essa paleta da Ludurana. Vou pegar essa paleta aqui da Dream, da Hermosa, tá, gente? E essa sombra de... essa sombra aqui, ó. De transição mesmo, transição, transição mesmo, tá? Vou pegar aqui essa sombra aqui, ó, que ela é um pouco mais escura. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa sombra mais clara aqui da... É a sombra vermelha, vermelhona, né, gente? E eu vou colocar por cima aqui dessa mais escurinha. Podem ver que aquela primeira sombra que a gente aplicou, ela nem aparece, né? Vou pegar essa sombra mais escura aqui, ó. Ah, gente, esse aqui é o quarteto de sombra 03, tá? É o mate 03. Tem algumas paletas da Ludurana mesmo, que a gente não consegue ver a diferença das cores nos olhos. Mas essa aqui, você consegue ver a diferença. Vou pegar uma sombra clarinha qualquer, gente, tá? Pra me ajudar com o esfumado. Vim com o pincel de esfumar, que eu tava usando também, ó. E esfumar esses dois tons. Agora, o que que eu vou fazer? Cut crease. Tô aqui com 50 minutos ainda, tá, gente? Não sei, gente. Vou usar um corretivo. Vou usar esse aqui da Revolution. Da Revolution. Agora eu vou precisar chegar mais perto aqui. E vou dar batidinhas no final desse cut, pra me ajudar a esfumar com esse final aqui, com a sombra, né? E vou voltar com aquela sombra mais escura. Agora eu vou vim com essa minha paleta da Revolution aqui. E eu vou usar essa sombra aqui, que ela é um cintilante mais escuro. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela com o pincel, pra ela ficar bonita. Agora eu vou vim da mesma paleta da Revolution e vou vim com essa sombra aqui, ó. Que ela é um meio rosinha. Ela não é tão cintilante quanto a outra, tá? A outra é metálica. Essa aqui é meio cintilantezinha mesmo. Vou usar essa aqui, ó. Essa daqui, ela não é tão clarinha quanto ela tá aparecendo na câmera. Mas ela é um rosinha também, metálico, tá? Vou pegar a sombra mais clarinha dessa paleta, que é mais, assim, de lante. Essa aqui, ó. E eu vou pegar com o pincel bem pequenininho. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Vou pegar o pouquinho da sombra mais escura, que eu tinha aplicado no cantinho, só pra dar agora acabamento. E aqui, eu ainda tô com 43 minutos e 53 segundos. Cut, vou fazer que nem a Karen Bacchini faz. Com o pincel bem pequenininho, assim, ó. E eu vou aplicar aqui, ó. E eu vou esfumar isso. Então, eu vou usar esse aqui, meu, o da L.A. Colors, o novo, né? O mate. E eu vou fazer aqui, gente, porque eu preciso do espelho bem perto. E eu já volto pra conversar com vocês, tá? Pera aí. Então, gente, tá aqui, ó. O olho tá pronto, essa parte de cima, né? Primer. Eu vou usar esse serum aqui da Max Love, que faz tempo que eu não uso. Ele é o Makeup Fixer. Vou usar o meu primer da Revlon, que eu tô apaixonada. É tudo que o povo disse mesmo, mesmo. Ele faz minha maquiagem durar 60 milhões de vezes mais. Além dele já disfarçar os meus poros, tá? Vou usar a base da Adversa, tá? Essa aqui minha é na cor 250. E eu vou aplicar ela aqui. E eu vou dar uma espalhada nela, que agora eu voltei a fazer isso, gente. Mas eu vou dar uma espalhada com o pincel de lima de gato, né? E vou espalhar com a minha esponja. Vou usar dois corretivos, gente. Esse aqui é o da Believe Beauty. Ele é na cor Light Beige. Eu aplico nas minhas manchinhas. Venho com esse mesmo corretivo. Eu vou aplicar aqui embaixo, ó. Que agora eu vou pegar esse aqui da Dalla, que é o corretivo líquido na cor 03. Que ele é bem clarinho pra mim. E eu vou aplicar aqui, ó. Pegar esse pó aqui. Creio que não é o da Playboy, gente. É o da Louis Anse misturado com da Airspun. Vou usar o Hula só porque eu não uso ele faz tempo. Um tempinho ainda. Na minha vida, né? Pra me bronzear aqui. Eu vou usar esse blush aqui da Jasmine. Ele é o 01. Ele é bem clarinho, bem rosa mesmo, tá? Aqui como a maquiagem tá bem vermelha hoje, dá pra usar. Vou fazer o seguinte. Vou aplicar o vermelho, mas bem vibrante, né? Vou usar um lápis nude. Porque é o que eu uso na minha vida. Iluminador agora. Vamos usar o novo, né, gente? O iluminador da Wet n Wild. Esse aqui é o Precious Petals. Pronto. Venho com o pincel que eu apliquei o blush. Pra dar uma misturada nos dois. Esse batom aqui, ó. Da Ruby Rose. Eu vou usar ele. É o 013. É uma miniatura que eu tenho. Mas eu vou usar esse aqui, que é um novo que eu tenho. Esse é na cor nude. Da marca Anastasia Beverly Hills. Eu preciso de um gloss. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meu lado com... Eu vou pausar aqui com 13 minutos e 9. 13 minutos e 9, gente. Eu ainda tenho tempo pra fazer um tantão de coisa aqui. Mas não tenho mais nada pra fazer. Agora, vamos pro lado de 6 minutos. Que eu tô super ansiosa. E eu vou ter que separar realmente dessa vez o que eu vou usar. Porque senão eu vou ficar perdidíssima. Então, me espera aí. Cancel. Vamos lá. 6 minutos. Certo? Tá aqui, ó. 6 minutos. E... 1, 2, 3 e... Começou! Vou usar o primer, tá? O mesmo primer da Revlon. Vou usar aquele mesmo corretivo que eu usei. O da Belive Beauty. Na cor Light Base. Porque ele é o mais próximo da... Minha pele. E aí, eu vou usar ele como se ele fosse uma base, tá? Vou usar com o pincel. Porque é um pouco mais rápido. Nos olhos. Como base de sombra. Porque nós vamos usar sombra, gente. 5 minutos. Vou usar, gente. Um outro corretivo. Esse aqui da Too Faced. Porque ele é um pouco mais claro. Mas é tipo o outro, gente. Só que esse aqui eu vou fazer... Ele menos preocupada com tudo. 4, 32. Ai, meu pai eterno. Ai, meu pai eterno. Ai, meu pai eterno. Vou usar agora o bronzer. Esse aqui. O mesmo que eu usei. O da... Luiz... Luizance? Não. Ruby Rose. Blush. Luizance. Mulheres Incríveis. Esse aqui. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? O pó? O pó? O pó? Ai, meu pai do céu. Tenho aqui 3,40. Tô tentando fazer o mais parecido possível com aquele outro lado, hein, gente? Já passei na cara toda. Ótimo, incrível. Era exatamente isso que eu queria. Vou pegar aqui o pincel pra espalhar. Já espalho pro rosto todo. Ai, você não precisa. Tá tudo manchado. Misericórdia, misericórdia. Tenho 2,56 agora. Vou pegar o iluminador, já aplicado uma vez. Que eu já fico tranquila. Vou pegar o bronzer de novo. Pra aplicar agora nos olhos, tá? Vou pegar um pincel gigantão. E vou fazer aqui no côncavo. 1 minuto e 56. Porque esse bruxílio eu vou deixar pro final. Se der tempo eu faço ela. Se não der, não tem importância. Vou usar essa máscara de cílios aqui da Ruby Rose. Essa aqui é a Unwashed Volume Curl. Ela fica boa depois de um bom tempo que você deixa ela aberta. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Acabou! Fiquei aqui manchada. Mas não ficou ruim. Não que eu não saia com isso aqui. Eu posso sair com isso aqui. Eu não me importo, né, gente? Mas eu só daria um acabamento de novo na máscara. Que deu uma bagunçada por causa do spray que eu taquei. Lembrando que já passou o tempo, tá, gente? Já acabou. E por último, além de limpar ali depois, gente. Eu passaria o gloss, só. E passaria um gloss assim, só pra deixar a minha boca hidratada. Porque ela é super seca. Olha a diferença, gente. Essa máscara era muito boa. Pele bem festa. Esse olho bem maravilhoso. Eu amei esse olho, gente. Eu não sei se eu conseguiria fazer do outro lado, tá? E esse lado aqui é bem dia-a-dia. É o meu dia-a-dia mesmo. É a maquiagem que eu uso. Só que geralmente eu passo um corretivo só, que é esse aqui. Porque ele dura um pouco mais. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque é um vídeo que eu amei fazer. Que eu achei muito interessante. Porque desse lado ainda eu não tinha tempo, sabe? Se eu pudesse acrescentar o tempo que eu tinha desse lado pra esse lado. Clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal, por favor. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Ativa o sininho pra você não perder as notificações. E me segue no Instagram também. Não deixa de me seguir no Instagram. Porque tá saindo vários videozinhos. E é isso mesmo. Até o próximo vídeo e fui!